Olá, estamos aqui, o curso de suporte básico de vida tem três coisas e a primeira delas é, chama-se a obstrução da via aérea, mas o que fazer quando uma pessoa está engasgada? E isto não é um curso, está bem? Mas isto é uma maneira de aprendermos de maneira fácil. E é ver chumbar a Xenia? Sim, estás no piquenique e uma pessoa está engasgada, aqui o João, o João está engasgado, tu reparaste ali ao lado que o João está engasgado e ele está a tossir, a tentar tirar, o que é que tu faças? Pá, primeira coisa, vejo se ele consegue sozinho, não vá ali bater. Então, a Xenia respondeu bem, se a pessoa consegue tossir, só temos que fazer uma coisa, incentivar a tossir, então incentiva-o. João, continua a tosser. Tossa, pá, tossa, tossa, às vezes até se coordenares o momento, a pessoa dá tudo. Tossa, 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 não. Tossa, tosse, mais forte, está? Aham, ok, tosse, ok. E o que é que pode acontecer aqui? Duas coisas. A pessoa ou resolve, está tudo bem, ou vai deixar de respirar. Respirar, sim. Porque quando estamos engasgados, alguma coisa não nos está a deixar normalmente respirar. Como é que ele, normalmente o ser humano, diz que está a deixar de respirar? Provavelmente começa a fazer. Vou-te dizer, há um sinal universal. É assim. É como se estou asfixiado ou estrangulado. Quando a pessoa faz assim... As pessoas mesmo fazem assim? Fazem. É, 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 é instintivo. Tu aí percebes que a pessoa já não está a conseguir tossir, mas está consciente, está de pé. E percebe que já não tem muitos segundos. O que é que devemos fazer? Daquilo que eu sei é assegurar a pessoa por detrás e ajudar a pessoa a limitar aquilo que está em engasgar. E como é que faz isso? Queres que eu te diga? Vou falhar primeiro, porque João é de plástico. Portanto, daquilo que me lembro é estar por detrás e... Não. Não. Isso não é o primeiro. Não. Não. A primeira coisa chama-se pancada interescapular. Pancada, pancada? Inter. Inter. Escapular. Inter é escapular. Escapular, escápula é uma plata. Aham. Inter é no meio. Aham. E pancada? Pancada, inter e escapular. Aham. Escapular estão aqui. Escapular aqui. Ah, então pancada aqui. É escapular, as almoplatas, o meio e a pancada. Pronto. Portanto, queres mostrar ali às pessoas como é que fazes? Então é o quê? Fazer assim. Mais ou menos assim. Então eu vou dizer, com alguma força, com a mão assim, nós fazemos no meio das cápulas ou das almoplatas uma pancada seca, assim. Podemos ainda ajudar um bocadinho mais, que é dar a pancada assim quase a bater e a subir um bocado. E fazemos isto três vezes. Três vezes. E durante as três vezes, nós vamos ver se o objeto saiu. Portanto, aqui com o João, e eu vou-te mostrar, ajudaríamos a apoiá-lo assim. Ele virava a cabeça para a frente, ou seja, assim. E eu, agora, fazia o João. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E entre cada vez eu vi se saiu o objeto. Se saiu, tudo bem. Se não saiu, fazemos até três vezes. O que é que pode acontecer? Até três vezes... Três pancadas. Mais de três pancadas. Não, fazemos três. Três. E não saiu. Não saiu. Vamos fazer as compressões abdominais. Que era aquilo que tu estavas a fazer, mas isso é só a segunda manobra. E porquê que são três? Porque definiram assim. Provavelmente foi feito algum estudo de nível de eficácia. Não sei. Portanto, não vale a pena fazer cinco ou dez assim. Não. Se depois das três não sai, passamos a outra estratégia. O príncipe é esse. Ok. Se tu tentas uma estratégia e não resultou... Test and learn. Vais para a outra. E acho que o outro príncipe aqui, se eu entendi, é que comece... É que comece pelo que seja menos agressivo e o mais agressivo. Porque a manobra que vamos fazer agora é mais agressiva. Portanto, posso eu então... Só para dizer, não podem treinar isto noutras pessoas. Ok. Porque isto aqui pode magoar, lesionar. Portanto, não é para treinar entre os miúdos da escola ou entre os amigos, que não é. Não é para isso. Portanto, é o mesmo teórico. É só o mesmo... É. Vamos ver se funciona. É na prática a primeira. É. Portanto, João, o meu amigo, eu então não o toco aqui, mas... Mas podes dar-lhe um certo apoio. Assim, como o toco, para ele não cair, e faço um, dois e três. Ok. Se puderes, podes até deslizar como se fosse um bocado. Eu tentei. Qual é o objetivo? A parede torácica é uma caixa de ar fechada. Se nós comprimirmos aqui com a pancada, há um aumento de pressão que é transmitido aos pulmões e os pulmões vão tentar expulsar o ar. Ao expulsar o ar, levam o objeto. Portanto, o que nós estamos mesmo a fazer é diminuir o volume do tórax com uma pancada rapidamente para expulsar o ar. Quase como se pegassem, sei lá, num balão e descem assim. E ele esvaziasse. Ok. Está? Está. Passou três vezes. Não melhorou. Vamos fazer as compressões abdominais, que era o que a Ksenia estava a fazer. Está errado. É, então... Era alguma coisa, aqui o umbigo, não? O umbigo. E depois era calcular alguma coisa... Não precisas calcular. Onde acaba a... Não, não, não. É no umbigo. No umbigo mesmo? Ou seja, aqui o umbigo do João. Sim. Estão a ver? Quando é o momento de saber... Desculpa, João. As pessoas não sabem. Portanto, é importante ir a estes cursos, fazer estas coisas. E ao... Queres que me diga? Então, era... Não, desculpa. Então, pomo-nos mais ou menos detrás do João. Pomos uma mão no umbigo, assim, fechada, e com o meio a apontar para o umbigo e um bocadinho para cima, e depois pomos a outra mão, assim, e fazemos igualmente três, igualmente três, e com o movimento para dentro e para cima, assim, um, dois, e entre cada vez vemos se saiu, três. Portanto, pequenos truques, a pessoa inclinar um bocadinho para sair, sair para fora, e não assim, e estar sempre a ver se saiu. Então, outra vez, mão no umbigo, assim, a outra mão a apoiar, e uma, meter para dentro e para cima, dois, e três. E resolveu ou não resolveu? Também só três vezes. Só três vezes. Se não resolveu, voltamos às três pancadas, em teres capulares. Ah, pera, pera, pera. E andamos sempre nisto. Primeiro, tem que ver se, o que é João, agora já sei salvar-te, é assim, e faço com toda a força. Não é com toda, é com uma força. Mas, com medida. Sim, ou seja, tem de ser. Com carinho, com carinho. É possível, e acontece, de magoar, de partir costelas, se fizerem muito aqui, olhem aqui, as costelas deles estão aqui. Se a Xenia fizer com muita força aqui, vai-lhe partir as costelas, mas vai de certeza. Se fizer muita força aqui, pode-lhe fazer alguma lesão nos intestinos, sem dúvida. Portanto, isto é uma manobra life saving, salvar vidas. Tem riscos. Não é para praticar com ninguém. E aqui com o manequim até dá alguma sensação do que é que é a realidade. Podes tentar, então, fazer. Então, assim, um, não. Pronto, não melhorou. Voltamos às três pancadas interescapulares. Mal fechada, assim, está bem? E isto quantas vezes? Sempre, sempre, sempre que resolver, sair o objeto, parou, está tudo bem e avalia se é preciso ligar o 112 ou não. Ok. Está bem? Mas se calhar ali já alguém deveria... Se tiver, isto são, isto, a pessoa sem respirar, em dois minutos está no chão. Está em paragem cardiorrespiratória. Por isso, isto, vais ter 30 minutos para fazer isto, é quase o tempo de ligar 112. Portanto, muitas vezes não ligas logo porque a maior parte resolve sozinha, com a pessoa a possuir. Se viste que não está a resolver, ligas. Ok. Está? O que é que acontece? Se não resolver, a pessoa vai cair em paragem cardiorrespiratória. Uhum. Está? E agora um truque que eu acho que isto já é um bocado demais, mas que é... Oxenia, podes-te pôr aqui ao meu lado. Quando estamos a fazer estas manobras, por exemplo, assim, é bom meter, por exemplo, aqui o pé e apoiar. Porquê? Se a pessoa desmaiar porque não tem oxigênio, vocês conseguem amparar a queda. Estão assim? Eu estou a desmaiar. E eu consigo ainda segurar. Porque se estiverem só assim, assim, e a pessoa cair redonda no chão, ainda vai bater com a cabeça. Se a pessoa entrar em paragem cardiorrespiratória, cardiorrespiratória, quer dizer, deixou-me respirar e o coração vai deixar de bater, vamos fazer suporte básico de vida. Porquê? As compressões torácicas que eu vos vou ensinar a fazer, são igual a estas pancadas. Portanto, são por si só eficazes para tirar o objeto. Uma última coisa, na manobra de compressão abdominal, o que estamos a fazer é a mesma coisa. Aumentar a pressão abdominal, para que isso leve a um aumento da pressão torácica e o objeto saia. Portanto, isto é física básica. E, Diogo, para acabar, há alguma probabilidade de ficar engasgado com algum tipo de alimento? Temos que ter algum cuidado com o que comemos ou pode acontecer com qualquer alimento? Pode acontecer com qualquer alimento ou quem precisa ter cuidado? Crianças, porque ainda não sabem ingerir, bem a debilutição. Portanto, os pais têm que saber fazer isso. Espera, e outra coisa que eu já vou dizer. Pessoas que tenham doenças motoras, por exemplo, doenças esclerose lateral amiotrófica, doenças que as pessoas sabem neurológicas, que começam a ficar sem força nas mãos e assim, muitas vezes perdem depois a coordenação do engolido. Engasgam-se facilmente e essas pessoas já sabem que têm que comer comidas próprias, com uma espessura própria, porque senão engasgam-se. Ou pessoas que tiveram AVCs que atingiram aqui esta zona. Pais, das primeiras coisas que devem ensinar ao vosso filho, não é papá, mamá, cãozinho, é a tossir. A sério, pega numa criança e ensina a tossir. Tosse, a sério. E quem me ensina a tossir? Tosse, ensina a criança a tossir. Tosse, diz o que é tossir. Ensino-mei-me. Feedback positivo. Um dia vais tossir, tosse. Tosse e a criança até pode achar piada e vai aprendendo. A criança também aprende papá sem ninguém lhe dizer papá. Sim. Portanto, se ela sabe dizer caneta e repete caneta, se tu fizeres, ela também vai chegar ao... Pronto, temos que aprender a tossir. Mas nós também, não são crianças. Pronto, mas nós temos um sistema nervoso que nos faz saber tossir por carga genética. Vamos chamar assim, com os nossos antepassados. Mas as crianças ainda não sabem. Então, as crianças não sabem tossir. Eu não sabia que não somos preparados para o mundo. Até tossir não sabe. Demoramos muito tempo. Repara, a maior parte dos animais nasce e anda e fala ou ladra ou flora e nós demoramos quase dois anos a andar o básico. Fantástico. E, a parte muito importante, este domingo vamos fazer parte do Kirkelmas, quando as crianças de Lisboa vão fazer, e do Portugal também, vão fazer muitos muitos pela cidade. E o Diogo vai ensinar como fazer suporte básico de vida. Esta é só a primeira parte. Nós temos três partes. Portanto, às duas e meia, vamos estar naquele piquenique que está-se a organizar e venham ter connosco para aprenderem. Mas é idealmente também se inscrever. Sim, se inscrever para saber que... Vamos tentar pôr o link na descrição. Sim, vamos ter o link na descrição. Põe, ponham like e partilhem este vídeo, porque precisamos de ensinar mais pessoas a tossir. Põe, ponham like e partilhem este vídeo.